Oxi, cadê a tisquinha? Vamos então, vamos jogar em... Não consigo ler nada! Oxi! Vamos criar um novo mundo aqui. Vamos criar um novo serviço. Eu imponei aqui na frente. Vou pegar a madeira para fazer a minha bantanga ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é que eu tô fazendo ver Eduardo? estou dentro desse jornais de estúdio mas não está surgindo algo mas não estou dentro do maniquete ou de geral que já cortei a unha já cortei a unha 4 Quatro óleos. Fazendo lixo de uva, não entendi. Eu peço todas as maniquetas. Vou fazer mais uma vez. Vou pegar outra uma vez. Então vamos fazer essa mini capa aqui. Deixa eu mirar. Hora pra fazer isso. Ai, tá doendo também aqui. Ai, tô ligando, meu amigo. Os pés aqui. Não tem não. Acho que a gente tá pronto. Cadê o intervalo? Uma rafa. Não tem que pegar aqui, vaca. Eu já gosto e eu quero... E popou duas canes? Que isso? Popou duas canes? Vamos jogar maniqueta. Vamos jogar aí. Vamos jogar ya. Nossa filha. Vamos love,越atした. Vamos lá. Vamos jogar時. Vamos jogar! Vamos jogar! e jogando essa copa do maniquete aqui a chuva foi sair na cabina agora agora eu fiz uma barraca eu fiz nessa casa aqui então vem aqui Obrigada. Batões de ovelhas aqui. Eu estou sem a minha cama. Acho que eu vou comer a carne. Eu vou ter uma funaia aqui. Eu vou ter uma funaia. A minha casa está toda. Eu preciso botar essa porta aqui. Fracasso aqui. Acho que eu não estou sem a minha cama. Vou gostar da badeia agora. Deixa eu mostrar. Faca. 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 acho que eu posso fazer na minha porta usando o S Uba, eu tenho mais 3 potas eu vou fazer só 3 potas o que a minha casa está pronta eu disse que eles gostam de desistir a copa de mariquete este jogo é nota 5 Wilder 90 Minecraft de região Minecraft de região nota 5 vocês gostaram do vídeo hoje e show